A matéria de hoje eu tenho certeza que os meninos especialmente vão gostar, apesar que a mulherada também adora o assunto, assim como eu. Eu estou na feira do automóvel, no salão do automóvel aqui em Detroit, no Auto Show, e vou mostrar para vocês todas as novidades do setor automobilístico. Olha esse demonstrador das cores dos carros e do couro, gente, que coisa mais interessante e prática, né, para você ver. Muito legal, imagina a cor que eu mais gosto, né? E agora eu vou mostrar para vocês o carro que eu quero ter. Esse handlerzinho aqui, ó, conversível. Impossível. Tchau, tchau Tchau, tchau E esse cheirinho de carro novo também é uma delícia Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, gente, eu já escolhi o meu carro favorito Que é um conversinho vermelho da Mazda Vou dar uma voltinha ali agora E vou ficando por aqui E amanhã tem mais novidades Amanhã eu vou conhecer a JeepJ, a agência Tá? Um beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí